Tô bonitinho, papai. Tô bonitinho, papai. Tem uma estratégia, mano. A estratégia é a seguinte. A gente vai ter que passar pelos canos. O Rubinho aqui vai só fugir, então? Segue aqui, segue aqui. Não! Eu não sei. Olha, ali vai ser difícil de passar. Espera se vai, mano. Ah, não. Tem um buraco aqui, caralho. Vem, 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 vem. E rouba o carro do cana. Foda-se, moleque. Caralho, moleque. Entra aí, moleque. Entra aí, gente. Entra aí, moleque. Entra aí, moleque. Bora, bora, bora. Entra, moleque. Fica aí por cima mesmo, fora. Esquebra essa porra. Olha os caras querendo sair também, filho. Bora, bora. Dá o perdido, dá o perdido. Mano, é pra entrar ali embaixo, suas filhas da puta. Ah, eu queria dar um rolê de carro. Tem que andar lá embaixo. Como que eu saio daqui? Como que eu saio daqui? Foi muito legal o rolê, mas a gente tem que entrar aqui embaixo. Tem que ir lá, tem que falar aqui, tem que ir lá. Vem, 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 vem. Vem pra cá, vem pra cá. Vem, 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 galera, vem. Vamos, vamos, vamos. Tô ficando calvo, viado. Tá ficando calvo? Olha aqui atrás de mim, tô ficando calvo, carequinha aqui, ó. Foda, pedi um minoxidil, mês que vem, vai chegar. Chegando, moleque. Peraí, 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 peraí. Quem que tá ficando calvo aqui? Ó o Games Edu, mano. Nosso nome do cara é Games Edu mesmo, mano. Tamo, não, Bruce. Tamo, rapaziada. Escapamos, escapamos. Ó, qual foi? Deixa eu entrar nesse carro aí e tem outro carro. Cara, vou entrar no carro do Games Edu, foda-se. Tamo junto, Games Edu, sou teu fã. Bora, Games. Entrei também, entrei também. Bora, bora, porra. Eu ia badernando, quebrando o bagulho semáforo ali, pô. Vai, Games Edu. Ai, tem nitro o carro dele, moleque. Eita. Ai, papai, chama ela, aquela, vem. Ai, papai, toma ela, aquela, vem. Ó o cachorro. Olha a polícia, olha a polícia. Caralho, que carrão, hein, mano. Mike Barber, polícia, Games Edu. Não, pera, era a polícia, né? GTA, isso aqui, né? GTA? Ai, olha a cidade ali daquele jogo cyberpunk. Na moral, esse jogo é muito bom, viado. Cyberpunk, moleque. Ué, mas o objetivo era sair da prisão. A gente saiu da prisão, e agora, o que a gente fazia? Ah, agora acabou. Valeu, rapaziada. O vídeo foi esse. Bora, bora, rapaziada. Ih, papai, chama. Não, mas ela, aquela. Vai, rapaziada, caiu aqui, mané. Pera aí, mané, na moral. O rolê dos cria. Ai, papai, pega o carro, pega o carro do pai. Ai, Tom, ali, Games Edu dirigindo para nós ainda, ó. Quem falou que nós estávamos na pia. Ih, caiu o outro, esse eu deixei lá, deixei lá a folha. Vai, se adianta, deixei lá a folha. O bicho está deitado, que porra é? Ele está segurando. Ih, cagaram no bagulho aqui, viado. Mal cocôzão aí no meu cabelo. A polícia atrás, galera. Olha os cana, olha os cana. Acho que é amigo, hein. Amigo é o caralho. Caralho, ele levou para a Batcaverna, moleque. Que isso, meu mano? Ele vai bater nós aqui, é isso sim que ele vai fazer. Nossa, deu a fuga. Ele deu a fuga, mano. Ele deu a fuga. Caralho, moleque, vocês estão segurando pra caralho ainda. Ele não tem que tentar. Não, não tem que tentar. Tava, na real. Que sincronia, viado. Sabem isso. Ih, eu caí. Ah, nem fudei, peguei um carro de quatro, moleque. Ele deu outro carro, mano. O Givisedo tá no Instagram. O cara é rico, moleque. O Givisedo tá dando dinheiro. Ai, tu tchá, tchá. Mano, não é possível um bagulho desse. O cara caiu de novo num carro de quatro lugares. Eu acho que ele desistiu, eu acho que ele desistiu. Volta. Vocês esqueceram mesmo de mim? Não, não, ele tá indo te buscar, tá? Mas é que eu mandei o carro voltar. Ai, vocês viram. Como é que você caiu sentado? E o chifro dali aqui, chifro lá que tava peidando. Filha da puta, filha da puta, lembra de tu, tá? Lembra de tu, peidoreiro. A polícia, cara. Entra, entra. Caralho, fuzil da polícia. Peraí, quem que é amigo e quem que não é amigo? Não sei. A minha é todo mundo inimigo, eu não gosto de ninguém nessa porra. Ó, rampa, rampa, Games. Quer não, né? Ah, porra, Gamer. Precisa não, precisa não, relaxa. Viver mais seguro. Ó, os cana, ó, os cana, ó, os cana. Calma aí, para aqui, para aqui, Gamesonu. Ah, não, precisa também não, peraí. Porra, o cara também não sabe o que faz, né? Ah, mano, tem que pagar tudo nessa porra de jogo. Ah, me prenderam, moleque. Ah, corre a liberdade, vai cantar, viado. Liberdade, liberdade vai cantar, mano. Liberdade cantou, papai, corre, moleque. Liberdade cantou, moleque. Liberdade cantou, bora, bora. Vou dar rolê de camurão, moleque. Não, eu tô preso, eu tô preso, sacanho, sacanho. Vou soltar, vou soltar, relaxa. Valeu, família. Fica parado de aí, fica parado de aí. Tamo junto, aquele abraço. Ah, não, mano. Ah, tá de sacanagem, mano, eu sou parceiro, mano. Ih, tá me matando, não finaliza não, polícia. Tá sendo gravado, seu polícia, tá sendo gravado. Eu tô preso, mano, tô preso, gente, mentira. Acho que o policial me prendeu. O cara me prendeu, ainda me meteu bala, mano. Fui gravado, vou denunciar. Vamos fugir de novo, família. Alguém me gerou aqui, viado, mané, você é pica, mané, abre aqui pra mim. Valeu, papai, tamo junto, mané. Aqui, 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 atrás, aqui. Caramba, bora, bora fugir, foda-se. Vou pegar aquele policial que tem o bala em mim, moleque. Vou me vingar e foda-se. Foda-se aquele merda. Vai, viado, tô mancando aqui, tô meio com o tiro nas pernas. Nossa, olha, gangue. Caralho, gente, pra caralho. Ué, rapaziada, vocês tão correndo muito, viado. Tô com a perna fodida, mano. Tem um bebê atrás de mim, moleque. Ai, moleque, vou roubar um... Ah, precisa de Game Pass, vai pra puta que pare. Game Pass é minha rola, frima. Ai, precisa de Game Pass. Game Pass é o quê, moleque? Game Pass é o quê, moleque? Toma, mano. Passa, passa o cu, moleque. Passa o cu, Leonisex, passa o cu, moleque. Caralho, passa com seus filhas da puta. Passa o cu, pera. Tá deslocada, deslocada, tá deslocada, fugiu de pé, tá mangado. Matar a rapaziada toda, rapaziada. Vou encher o cu daquele filha da puta de bala. Tô dentro do carro-bicho aqui, moleque. Tá geral armado, mano, fortemente. Mano, moleque, a gente parou os canos aqui e meteu o bala, moleque. Tá maluco? Oxe, não tem como colocar... Ah, o cara me prendeu, mané. Ah, eu pensei que ele era amigo, mané. Os cara viu, os cara me prendeu e cagou pra mim, mané. Nem meteu o bala no maluco, mané. Vacilação, só porque eu sou calvo. Vou dar a fuga de novo, papai. Vamos, Game Edu, vamos dar a fuga, vamos dar a fuga. Na dona de casa. Ai, caralho, tem Lamborghini, papai. Ai, Corolina. Tô dando... Meti o pé, moleque, meti o pé, mané. Ai, papai, tem como subir nessa nave aí? Vem, 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 vem. Calma aí, Game Edu, chega aqui, chega aqui. Ah, papai. Ai, bora, bora, bora. Meu Deus, cara, mano. Tira pegar, mano, bora pegar. Falta o Richard, falta o Richard. Mano, eu tô aqui com a porra de um bebê. A porra de um bebê. Ai, maluco, maluco, tá mexendo. I came in like the Waring Ball. Ó o cara ali embaixo. Caralho, moleque, é o Homem-Aranha, moleque. Mano, deixa a gente ir em cima do prédio pra gente marular. Marular, moleque, daqui eu faço um close, hein, daqui eu faço um close. Aqui, rapaziada, faz um close aqui, todo mundo aqui, ó. Faz um close. Faz um close. Caralho, olha aqui, tá fazendo um videoclipe do Roblox, papai. Me esquece. Bota os bico pra cima, bota os bico pra cima. É a gangue do Roblox, papai. Ai. Só a tropa, a tropa do manco. Ih, agacha, agacha. Ué, me dá uma arma aí, ué, né? Cês tão cheio de arma aí, mané? Me dá uma aí, só uma aí, por favor, só uma. Me dá uma aí. Dabicó, me dá uma aí, mano. Dabicó, me dá uma aí. Dabicó, me dá uma aí. Dabicó, vou te derrubar dessa porra aqui, tu vai falar depois. Ai, tem um avião ali, bota derrubar aquele avião ali, foda-se. Cês viram o avião? Eu tô pra trás do avião, mano. Os alemão, os alemão, os alemão. Ai, 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 eu tô vendo vocês, ó. Tô vendo vocês. Peraí, peraí, peraí. Ai, o bebê que o Richard falou que tava. É, o marvadinho. Entra aí, entra aí. Sobe, sobe. Aê, papai. Olha só, olha só essa noite. O bebê. O bebê. O bebê. Como é que escreve? Como é que escreve? É barra, barra. Moleque, olha essa noite linda. Eu apertei barra, eu pulei. Ah, Sessão, qual é, mano? Mas é barra mesmo. É barra, moleque. Não é o barra de espaço. Não foi, mano. Não foi, cara. Eu falo barra, o cara aperta o barra. Bora descer, bora descer, bora tentar ver alguma coisa pra fazer. Ah, cara, tem muito policial. Ô, cuidado aí, mano. Eu vou ir até vocês, vai até vocês. Mas que fuga, mas que fuga aí, foda-se. Ai, esse avião aqui custa mil reais. Bora, bora, porra. Ah, eu fui preso, filha da puta. Eu vou sair, eu vou sair, eu vou precisar ir pior, moleque. Eu vou sair daqui cinco vezes pior, moleque. Caralho, mas na moral, olha a gangue aqui, a gangue. Chega aqui, rapaziada. Mano, eu tô... A gangue dos bebês marutos, moleque. Vamos pegar os cria. Mano, eu tô com o dono do helicóptero aqui. Vem cá, vem cá, a gente tá aqui esperando a entrada, né? Eu tô com isso, gente, tô com isso. Tá o bebezão, tá eu, bebezão, rogerinho, boca de buceta. E tá o samurai, samurai e xamanquinha aqui, ó. Tá eu, 2D, Mr. Lil Nas X. Caralho, eu tô pra chegar, moleque. Caralho, rapaziada. Caralho, é a tropa, porra. Bora invadir tudo, bora invadir tudo. Bora fazer rebelião nessa porra. Bora, tropa. Bora, porra, bora. Ai, tem um anjo, moleque. Ó o anjo do que tá rindo, tá maluco, moleque. Esse maluco aqui é potente. Vão entrar, vão entrar, vão entrar. Tô aqui em cima, tô em cima, foda-se. É a gangue dos boca de buceta, bora. Bora, porra. Bora que eu me seguro. Ai, não me segura não, viadinho, vai aí. Qual é, alguém tem carro aí pra mim brincar, não? Ah, bora pé mesmo, bora pé mesmo, foda-se. Bora pé mesmo, foda-se. Tô indo a pé, vou a pé, vai. Vai que eu vou acompanhando, vai. Vou caminhando, tô precisando emagrecer, moleque. Tô quadradão aqui. Caralho, que lindo. Nossa, rapaziadinha, papai. O carro tá vazio, Zezo. Não, tô dando caminhado, tô precisando emagrecer. Tô precisando emagrecer. Vai, vem, entra, Zezo. Entra, entra, entra. Não, tô emagrecendo, viadra. Tô emagrecendo, bora, bora, bora caminhando. Vai que eu vou, vai que eu vou, moleque. Vai. Eita, pô, você conseguiu tanto dinheiro, viu? Eu vou subir aqui, foda-se. Cansei, cansei, quero uma água. Sou a tropa do... Eita, pra sair? Mandou, mandou, mandou. Ih, caí já de boca. Ih, caí de boca de novo. Qual é, velho? Ah, qual é, velho? Puta que pariu, é duro. Caralho. Ah, tá de sacanagem. Ô, Gamisedu, trouxe a gente pra merda. Eu, foda-se, vou meter no pé. O que tralho, o Gamisedu me soltou, mano. Ah, me prendeu aqui, ah, na moral. Não quero mais, não quero mais, já desisti. Ah, rapaziada, tá me fodendo, mano. Na moral, vou ser preso de novo, mano. Bora, bora, helicóptero, filho. Vamos, bora. Bora.